Taca o joelho ralado Não adianta botar band-aid, o ato tá consumado Seqüenciado DJ Cabinete Que te pegou de quatro Na casa em construção, que tem aqui do lado Que te pegou de, te pegou de, te pegou de quatro Que te pegou de, te pegou de, te pegou de quatro Que te pegou de, te pegou de, te pegou de quatro Pra meter de santinha, pra nós que é safado DJ Cabinete, pra sua visão que te pegou de quatro Na casa em construção, que tem aqui do lado Na casa em construção, que tem aqui do lado Olha o seu joelho, como tá todo ralado Taca o joelho ralado Taca o joelho ralado Seqüenciado DJ Cabinete Que te pegou de, te pegou de, te pegou de, te pegou de, te pegou de quatro Taca o joelho ralado Não adianta botar bandete O ato tá consumado Taca o joelho ralado Taca o joelho ralado Seqüenciado DJ Cabinete Que te pegou de, te pegou de, te pegou de, te pegou de quatro Na casa em construção, que tem aqui do lado Que te pegou de, te pegou de, te pegou de quatro Taca o joelho ralado 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 Taca o joelho ralado